Podcast debates esportivos aqui no sistema Sagres de comunicação, na TV Sagres, no AM da Sagres 730, nas nossas plataformas de áudio, Spotify, você também com a opção de nos acompanhar pelo YouTube, no canal do sistema Sagres de comunicação. Hoje a pauta é o futebol feminino no mês internacional das mulheres, um mês onde simboliza a luta da mulher, os avanços e a necessidade de seguir crescendo dentro do mundo como um todo. E o futebol feminino, sem dúvida nenhuma, Arthur Barcelos, nós tivemos um grande crescimento do futebol feminino nos últimos anos, esporte que foi vetado pelo governo durante várias décadas, durante muitos anos, não se podia jogar futebol aqui no Brasil. Foram quatro décadas onde era proibido, a mulher não podia jogar futebol como joga hoje. Imagina, né, Charlie, você vai lá jogar uma pelada, assim, uma pelada, assim, com amigos e simplesmente chega uma polícia lá, alguém para proibir você de fazer aquilo. Exatamente, isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu, por muitos anos. Isso aconteceu no Brasil e isso, sem dúvida nenhuma, foi determinante para que existisse um abismo tão grande entre o futebol masculino e o futebol feminino. Não que isso não exista na Europa, mas a gente já vê o futebol europeu sendo sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de apoio de torcedores, mas a distância para o Brasil ainda é muito grande. Essa proibição, inclusive, também aconteceu em muitos países na Europa, mas lá se quebrou essa barreira um pouquinho antes, né, e até por isso tem uma estrutura um pouco melhor do que a gente tem hoje, mas a gente vê um crescimento muito por graça da luta de muitas pessoas, que é um dos exemplos que a gente vai mostrar aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. Esse exemplo que o Arthur citou é o Aliança Futebol Clube, né, que tem a Patrícia Menezes como gestora, né, desse projeto, né, que luta durante há muitos anos, aí ela vai contar um pouquinho sobre a história, sobre o momento, sobre as perspectivas do futuro. Um grande abraço, é bom tê-la aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Patrícia. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, o Charles, o Arthur, né, poder falar nesse dia, né, tão importante esse mês, do mês de maio que é importante, né, falar sobre a luta das mulheres, falar um pouquinho do futebol feminino, né. Como tal Aliança, hein. Será que a Aliança vai disputar o campeonato goiano, tem Copa Goiás, tem campeonato brasileiro, daqui a pouquinho a Patrícia vai contar pra gente como é que tá o Aliança em relação a essas competições. Eu falei, Patrícia, traz uma das jogadoras do Aliança pra também fazer parte nessa bancada especial aí do futebol feminino aqui nos debates esportivos e a convidada que ela trouxe é a Yasmin Viana, atleta, é zagueira, é volante, joga então em várias posições, é polivalente. Tudo bem com você, Yasmin? Tudo ótimo, como é que vocês estão? Então, um prazer estar aqui com vocês. É, hoje em dia o futebol a gente tem que dar uma variada, né, não pode ficar só naquela posição, então a gente tenta de fazer tudo mais um pouquinho ali dentro do campo. Mas gosta de jogar mais, se sente mais à vontade de onde? Como zagueiro ou como volante? Na zaga. Como zagueira. Aquela zagueira técnica que sai jogando, dá bola com qualidade pro volante ou aquela que, do jeito que vem, bate pra cima? Depende da hora do jogo, né, o que a gente tem que fazer. É boa, jogadora? É boa, boa. Contrato assinado com Aliança? Sim. Multa lá em cima? No feminino não existe isso, né, Charles? Infelizmente ainda não existe, né, essa questão, mas vamos lá. A gente, antes de começar o bate-papo, a gente levou a Ananda Leonel ao centro de treinamento do Aliança, em parceria com o Goiás Esporte Clube. Falei, Ananda, você só volta pra cá, pra redação, depois você bater pelo menos uns quatro... Balãozinho. Balãozinho, né? Ela até que tentou. Ela tentou. Tentou. Eu falei pra ela, se ela fica mais um pouquinho lá, ela conseguia, né? Então, ela vai ficar a semana que vem lá. Ela vai ficar lá a semana e você só entrega ela quando ela estiver dando conta. Tá ok, pra falar, vai. Vamos curtir a matéria aí da Ananda Leonel a respeito do projeto do Aliança Futebol Clube. Se liguem só onde eu estou, gente. Estou no CT Coimbra Bueno pra conhecer a história do Aliança. O maior time, né, campeão de futebol goiano, feminino. E se liga só, não importa a chuva, não importa o sol, as mudanças climáticas não afetam as meninas, porque elas continuam aqui persistindo atrás de um sonho. Então, bora lá. O Aliança surgiu com a necessidade de ter um time feminino no mundo do futebol em Goiás. Por isso, a Patrícia e seu marido, Luiz, criaram o Aliança em 1990, disputando campeonatos goianos, brasileiros, em busca de dar oportunidade para todas as meninas que amam o futebol. São 16 títulos e o time é o atual bicampeão feminino de Goiás. E chegou a bola pra gente conversar com essas atletas aqui do Aliança. E eu passo essa bola aqui pra Marília. Marília, conta aí pra gente, né, como que você chegou aqui no Aliança. Estou no Aliança faz 15 anos, 15 ou mais. Eu vim através de um vizinho meu, que sabia da história do Aliança, já sabia que eu tinha um time feminino. E ele falou, perguntou se eu queria que eu fosse lá. E ele me levou e de lá eu ando até hoje. Estou na história do Aliança por um gol que eu fiz aos 48 segundos tempos e ficou marcado. Dalila fez o cruzamento. Andressa vai pro domínio. Marília na roubada de bola. O chute! Tá na rede! Gol do Aliança! Atualmente o Aliança tem 50 atletas federadas, entre adulto, sub-15, sub-17 e sub-20. Além disso, existe o projeto social do time. Independente da idade, se você tem amor pelo futebol, pode chegar e jogar. Afinal, é totalmente gratuito. Agora a gente vai passar essa bola aqui pra você, que faz parte do projeto aqui do Aliança, não é mesmo? Há quanto tempo você está aqui no projeto? Eu estou aqui há cinco meses. Cinco meses? E como que despertou o seu interesse pelo futebol feminino? Quando eu era pequena, eu gostava de jogar, mas meu pai não deixava eu jogar. Só que aí, na época da pandemia, eu comecei a ter interesse, acompanhar o futebol. Eu fui atrás de uma escolinha e da escolinha, meu treinador me recomendou que eu viesse pra cá e eu vim pra cá. E o que significa o futebol feminino pra você? Aproxima a gente de Deus. Porque a gente sente, eu acho, muito forte quando a gente está jogando. Já tem cerca de uns seis anos que eu jogo aqui no Aliança. Eu conheci o Aliança através de noticiários, essas coisas, quando o Aliança jogava o Campeonato Goiano e disputava algumas competições. Aí eu descobri que era uma equipe feminina, eu jogava com um time masculino. Então eu decidi ir com um time feminino, né? Corri atrás e minha família sempre me ajudou. E pra você, né? O que significa o futebol feminino ter esse espaço, essa oportunidade pra poder jogar o futebol? Futebol feminino significa muito pra mim. Desde criança eu sempre quis jogar futebol profissionalmente, ser grande e querer sempre estar no meio do futebol. Acho que o futebol sempre foi um grande amor pra mim. Eu sempre falei, ah, é isso que eu quero pra minha vida. E sempre tô correndo atrás do meu sonho. Meu maior sonho é ser jogadora de futebol profissional. O futebol feminino traz muito amor. A gente sempre convive com muita gente coletivamente. Então acho que ter uma paz ali, uma harmonia coletivamente é importante. Olhem só o esforço dessas garotas. Elas levam o gol de um gramado para o outro, para jogar bola. Aqui é o espaço que elas podem ser o que quiser. Seja jogadora, seja preparadora física, técnica, né? Nossa técnica hoje foi nossa atleta. Dei aula pra nossa técnica. Então assim, aqui é o espaço que a gente fala, porque elas podem ser o que quiser. E já que eu estou aqui, aceitei o desafio pra fazer embaixadinha. Gente, me explica aí, assim, um macete. Me passa aquela colinha antes de eu fazer embaixadinha. Como funciona? Eu acho bem simples. A gente tem que manter o equilíbrio na perna de apoio. E flexionando a outra, a gente vai bater o balãozinho. Então vamos começar por você, né? Porque eu sou dessas. Eu quero ver primeiro, pra depois eu fazer. Vamos lá. Vamos contar juntos. Aê! Deixa eu tentar, gente. Chegou aquele momento, né? Eu já peguei uma colinha ali. Vamos ver quantas embaixadinhas eu vou conseguir fazer. Deus, me ajuda. Porque não foi. Não foi. Gente, eu sou boa do videogame, eu juro. Gente, não tá indo. Pega com a mão, viu gente? Tem toda uma tática, tá? Então eu posso pegar ela com a mão pra fazer uma embaixadinha? Pode, pode. Essa é a minha, então tá bom. Oh! Calma. Gente, vai sair uma. O Aliança transformou a vida dessas mulheres ao realizar seu maior sonho. Se tornarem jogadoras de futebol. Que recado você deixaria aí pra essa garotada que sonha em jogar futebol feminino? Não desistir, manter o foco, não ter preguiça de treinar. E o futebol feminino tá crescendo. Então vamos acreditar que mais pra frente, se Deus quiser, isso aí vai chegar ao nível do masculino. E você, que recado você deixa aí pra garotada? Que o tempo de Deus é perfeito e por mais que os outros falam que é impossível, se você confiava, dá certo. E você? Dedicar bastante. Tem que ser determinado pra chegar lá e não desistir do sonho. Muito importante. Parabéns aí a todas as meninas que participaram da matéria, as meninas do Aliança, todo o corpo técnico ali, né? O Aliança como um todo. Parabéns, Ananda, pelo esforço, né? Oh! É todo. Eu vou defender a minha companheira de redação aqui. Ela tava de tênis, com tênis é mais difícil, né? É, isso é verdade, né? É uma bela desculpa, né, Patrícia? É uma bela desculpa. Mas se ela vai lá, ela vai lá. Se ela ficar uns dois, três treinos lá, ela dá conta de mim. Ótimo. Eu trago ela batendo os embaixadinhos aqui. Você devolve pra gente. A gente vai mandar uma jornalista, você devolve uma jogadora de futebol feminino pra gente. É, certo. Patrícia, pauta é o futebol feminino. Eu queria saber o que é o Aliança hoje, né? Hoje você tem dentro do futebol de alto rendimento, dentro do projeto social, das categorias de base, quantas mulheres, quantas meninas. Bom, Charles, hoje atualmente lá nós temos umas 100 meninas frequentando os nossos treinamentos lá. Elas revezam muito, né? Mas tem dias lá que a gente tem 60, 70 meninas pra poder fazer as atividades lá. A partir de quantos anos? É a partir de 10 anos que a gente, né? Mas se quiser chegar mais cedo também, pode chegar lá que a gente, né? A gente não vai falar por causa de um ano, outro ano, mas a partir de 10 anos pode chegar lá. De 10 anos até a equipe principal. Até eu tenho, até como eu tenho lá o nosso projeto, o nosso projeto social. A menina que sobressai, que tem uma qualidade técnica, ela vai pro alto rendimento, né? Ela chega lá, ela vai lá, é avaliada e ela vai pro alto rendimento. Aquela que não conseguir, aí ela vai lá fazendo as atividades, a prática esportiva. Praticando lá. Hoje eu tenho uma goleira lá, que a minha é gliciana, ela tem 51 anos. E a gente joga uma língua. E você precisa de ver as defesas que ela faz. Você entendeu? Então, não tem isso, não. E eu tenho também, eu tenho uma atleta lá que ela tem 44 anos. Ela é lá de Portugal. Ela jogou lá há muito tempo, aí chegou, voltou pra cá, tá aqui no Brasil. E aí resolveu ir lá. Eu tenho a mãe e a filha jogando na mesma equipe lá, que é a Bel e a Clarissa. Então, ela já tem a mãe e já joga lá. Então, lá é um espaço onde a mulher quer jogar futebol. É um espaço democrático pra qualquer uma. Pra qualquer uma. Pra qualquer menina que quiser jogar, né? Pra ter experiência. O primeiro contato ali, que às vezes... A gente tava até falando aqui antes. É muito informal. Às vezes é na escola. Às vezes tem uma pelada ali na rua. Mas ainda assim tem uma resistência. É difícil de ter um espaço pra menina. E, na Aliança, ela tem esse espaço livre pra desenvolver. Ou só pra se divertir, né? Pra praticar mesmo o futebol. Isso, isso. Lá a gente... Esse espaço. Essa democracia lá pra poder. Porque muitas meninas, a gente... Muitos relatos. Hoje em dia, né? Aqui a gente vê as atletas que estão mais, assim, experientes. Não assim, mais assim. Elas sempre falam que elas começaram a jogar na rua com os primos. Só com o menino. Foi numa escolinha lá que tem só meninos, né? Então, a gente vê muitos relatos assim. E aí, é isso que a gente quer acabar. Que elas começam já dentro de uma escolinha. Dentro de um centro de treinamento só pra mulheres. E não sem treinamento com homens. Porque muitas são iguais do caso da Sofie e Isabela, né? E a gente tem muitos casos assim. Que as meninas vão treinando. O pai vai levar o filho. Aí leva a menina. E ela também quer jogar a bola, né? Charles, a Sofie ali... É um relato muito interessante. É o seguinte. Quando as meninas são pequenas, o pai não leva. Ele não leva. Porque ele não quer isso pra filha. Aí ela só vai tomar essa posição quando ela tiver maior um pouquinho. Que ela chegue lá na educação física, na escola, lá com os meninos, com os primos. Que ela vai jogar a bola que ela quer. E aí, quando ela chega 12, 13 anos, é que ela determina pro pai. Olha, eu quero jogar a bola. Aí ele vai ter que achar um lugar pra ela. Porque aí ela já colocou na cabeça que ela quer jogar a bola. E o pai tem que cair, fazer o sonho dela, né? E aí, onde que vai? Ele leva uma escolinha e chega na escolinha lá. Vai jogar com os homens. Aí vai chegando a certa idade que a mulher não acompanha os homens por conta da questão hormonal, questão física, tudo. Então, aí, quando chega nesse momento, há um desequilíbrio. Aí, quando há esse desequilíbrio, é a hora que ela se sente que está desmotivada. Outra coisa, as meninas habilidosas, elas são massacradas com os meninos, porque elas não podem dar um drible neles, que eles apelam. Os homens apelam lá com elas. Não aceitam. Ah, tomei um drible. Tomei uma caneta de uma menina. E o pai lá fora também fala. Não é pra você levar drible daquela menina, não. Não é. O pai faz. O pai lá do homem faz. Então, vai indo. Ela perde o espaço ali. E aí, onde que pega? Aí, tem que procurar um local. E aí, ele vai procurar um local onde só tem mulheres e você não acha. Você não acha. E acha lá, no Aliança. Nós temos lá a nossa escolinha que é pra isso. O futebol feminino é repleto de histórias, de exemplos, de como essa menina, essa mulher chegou ao esporte. Muitas ficam pelo caminho por vários motivos. Muitos. E a Patrícia trouxe aqui exemplos. E outras insistem, continuam. Às vezes, não conseguem jogar em alto rendimento. Outras conseguem. Exemplo do futebol. Às vezes, tem ali 100 meninos. Às vezes, um, dois no máximo conseguem jogar. A gente fala muito do futebol masculino, mas a realidade do futebol masculino também, pro menino que quer ser jogador de futebol, também é muito difícil pra você chegar naquele nível numa Série A, né? É, isso mesmo. Agora, sobre as histórias. Você falou de várias e eu queria saber um pouquinho da história da Yasmin. Como é que você chegou na Aliança, Yasmin? Bom, então, eu cheguei lá ano passado. Você é aqui de Goiânia mesmo? Sou daqui de Goiânia. Uma amiga minha que jogava comigo quando eu era mais nova, jogava futsal comigo. E ela jogava lá. Aí eu via que ela apostava e eu tinha... Aí eu parei um pouco do futebol, fiquei só no futebol ali. E aí eu entrei em contato com ela. Falei, ah, como é que é lá na Aliança? Eu queria ir lá. E um tio meu também conhece o Luiz, o esposo da Patrícia, que tá sempre lá com a gente. Aí ele falou, não, vai lá, ele é muito bom, eu sempre indico. Aí eu entrei em contato com ela. Ela falou, não, fala com a Patrícia. Aí eu mandei mensagem pra Patrícia, a Patrícia, não, os treinos voltam em tal dia. Aí eu fui. Aí fiquei treinando, 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 até que surgiu a... pra mim ir pro alto rendimento, que é onde eu tô até hoje, graças a Deus. Aí eu cheguei lá e pretendo ficar por muito tempo ainda. Você tá com quantos anos? Eu, 18. 18 anos aí. Tem muita carreira pela frente. Não, tá começando agora. E antes de você ir realmente entrar numa aliança, desde pequenininha, sempre fui apaixonada por futebol, como que foi esse... Eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre gostei. E aí eu era novinha e eu fazia iniciação esportiva no Sesc. Aí a gente fazia aqueles... brincadeira. Aí até que um dia eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero jogar futsal. O que o meu irmão fazia. E a reação dela? Aí ela... Aí fui falar com a minha avó, com o meu pai, não, vai fazer não, vai fazer balé, não sei o quê. Vixe, conselho... Aí eu falava... Passou pelo conselho da família. Eu falava assim, vocês vão me pôr no balé, mas eu não vou não. Vocês vão ficar pagando à toa. Falava desse jeito. Aí chegou um dia, eu fui escondida pra aula de futsal. Matei a de iniciação esportiva, eu falei, não, vou fazer futsal. Aí foi, fui indo, fui indo. Aí o professor conversou com a minha mãe. Aí acabou que eu fui ficando. Aí eu fui ficando, jogando no futsal. E lá, tipo assim, eu fui criando uma amizade muito grande com o professor, que hoje eu sou muito grato, o professor Max. Que eu acho que se não fosse ele, eu acho que eu não tinha continuado, não. Até converso com ele, quando eu voltei a jogar bola... Qual escola que ele é? Hã? Qual escola? Hoje ele não... Não, não, não atua. Não, não, a escola que você... Que você fazia o futsal. No Sesc. No Sesc. E aí, hoje ele nem atua mais dentro da área. E aí eu, quando eu fui jogar no passado, eu mandei mensagem pra ele, nossa, ele ficou feliz demais. Ficou muito feliz. E aí foi, aí eu fui indo, fui indo. Até que chegou um tempo que lá parou as aulas de futsal, pararam todas as atividades. Aí eu fui jogar futebol. Aí eu jogando futebol, isso hoje é uma oportunidade pra mim jogar em outro time, no Atlético. Aí joguei lá, teve muitas coisas lá dentro que eu falei, ah, muito desnecessário. Falei, eu acho que eu não... Não gostou. Não preciso disso. Botei pro futebol, e aí foi quando eu encontrei o Aliança. E hoje eu tô aqui, é uma família que eu falo. Hoje eu, como se diz, maior parte, durante a semana, tem dia que eu vejo mais a galera do futebol do que gente da minha família que convive, tá dentro da minha casa. E suas inspirações dentro do futebol feminino? Você tem alguém assim que você... Poxa, sua jogadora, pode ser de fora do país, pode ser jogadora da seleção brasileira. Eu tenho a Marta. É uma jogadora que eu falo assim, já tá se encerrando a carreira, né, ainda joga muito, mas o legado que ela vem lutando com o futebol feminino desde quando ela saiu de casa pra ir jogar, é uma história que eu acho que se todo mundo pegar pra ver a história, é uma história muito linda. Que é de batalha, né? E assim, desde pequenininha, você acompanha a carreira dela, assim, nos Jogos da Seleção Brasileira, porque ela é uma referência já de quase três gerações, né? Lá dos anos 2000, ali. Eu falo pras meninas hoje, né, só que eles têm a inspiração hoje, as meninas lá, hoje têm a inspiração. Eu não tive, né? Eu não tive, porque não é pioneira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens da Patrícia. Patrícia, pode pôr até a primeira foto. Não, vamos terminar, as minhas. Põe a primeira foto. Põe a primeira foto. Põe a primeira foto. A foto aí da Patrícia. A Patrícia foi goleira. Essa foto é no Estádio Olímpico? No Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico, Charles. Antes de ele ser dominado, é devolido. O Estádio Olímpico, nessa minha época aí, era referência do feminino. Então, aqui em Goiás, você disputou aquele campeonato brasileiro que teve aqui? Sim, sim, em 1998. Nós ficamos em sexto lugar no Brasil. Eu me lembro desse campeonato. Você lembra? Pois é. Então, o futebol feminino no Estádio Olímpico, o Estádio Olímpico era referência para o feminino. sábado e domingo era o dia inteiro jogando futebol feminino. Só era destinado para o futebol feminino. Eu não sei se você lembra da Casa Futebol Amador, que era lá, que era comandada pelo Almir Macedo, que hoje é falecido. O antigo Estádio Olímpico, ele era rodeado por federações e associações. Isso, isso mesmo. E lá tinha a Casa Futebol Amador. E o Almir Macedo promovia. Eu sou tão novo não, viu, Patrícia? Pois é, não, mas eu falo assim, porque, é muita gente, quem vê o que é o Estádio Leão e não vê, mas eu tenho muitas fotos lá do Estádio Olímpico quando a gente começou. Então, era uma referência do feminino ali. Então, todo domingo era jogo o dia inteiro. E lá não tinha esse negócio de acender, podia acender, refletor, se o jogo fosse para a noite a gente acendia, refletor, hoje não pode nem acender. E naquele campeonato tinha a Pretinha, que tinha a Formiga, que tinha a Formiga, a Sissi. Sissi, que foi talvez aí o primeiro grande nome da Seleção Brasileira. Roseli, a Roseli também, Roseli Becker era uma grande, a Maicon Jackson. Põe aí, Filipe, uma foto da Seleção Brasileira e a Patrícia está lá. É aquela que está com o nenenzinho no colo e era assim, tinha que levar a filha. Eu levei, quando eu fui convocada para a Seleção Brasileira em 1991, e eu levei a... Eu fui, fui convocada, eu falei, gente, como é que vai passar? Minha filha tinha 10 meses. Eu vou, e fui, fui, fiquei lá, foi um aprendizado muito bom para mim, porque quando eu voltei, eu voltei com aquela vontade, com aquela gana de fazer... Aumentar a foto. É, e aí foi, eu fiquei lá durante os treinamentos, que é como eles faziam, pegavam, juntavam, faziam os treinamentos, mas logo no primeiro corte eu saí por conta da BBMS, que às vezes ela atrapalhava muito a questão do treinamento e tudo, que eu falo que hoje, que se, eu fico pensando assim, se hoje acontecer, será que a CBF tinha uma estrutura para receber uma mãe? Porque eu acho que, sabe? Faz parte do ciclo da mulher, né? Sim, e eu falo muito, sabe, quando se fala em mulher, quando se fala em mulher, você tem que pensar em todas as coisas, você tem que pensar na menstruação, você tem que pensar na cólica, na TPM, na amamentação, na gravidez, porque você está lidando com mulher, então você está lidando com mulher, você tem que prestar, você tem que fazer as coisas em relação a mulher. Você tem que estar preparado. Preparado. Então, fui, eu tinha bebê dez meses, eu fui, cheguei lá, treinei, treinei, eu tive um apoio lá da supervisora, que às vezes segurava ela, tinha uma atleta lá, que é a Suzana, a Suzana estava fazendo o tratamento lá, que estava com o joelho, aí ela segurava ela para me treinar, então foi muito bom, foi a primeira vez que eu tive um treinador de goleiro, porque naquela época a gente não tinha treinado mais lá, treinava sozinha, mas lá, treinava assim, pegava uma pessoa assim, igual tinha o falecido também, Glênio Vasconcelos, também, que era lá da casa de formador também, ele pegava, ele era um joelho, aí ele pegava e me treinava, mas assim, chegar e falar, esse é um treinador de goleiro, não, mas aí eu, lá na seleção a gente tinha o nosso preparador de goleiro, que foi em 91, e foi indo, as coisas foram assim, e eu voltei com aquela gana, com aquela vontade de fazer mais pelo futebol feminino. E fez, fez o Aliança, e fez outros projetos, a gente estava falando da Ana Júlia, hoje é a preparadora física do Aliança. A Ana Júlia é a preparadora física do Aliança, é assim, é família, o Aliança é a família, então foi eu e o Luiz e a gente que fez essa equipe, e aí foi crescendo, eu fui crescendo com as meninas lá na beira do campo, elas jogaram até o tempo que elas quiseram jogar, jogavam brincando, assim, tudo, mas nunca deram, não foram uma Marta na vida. O Aliança é um clube, o nome Aliança Futebol Clube, ele é mais antigo ainda, do que o projeto de vocês. Como é que foi essa transição de vocês terem a ideia de levar esse projeto, desenvolver o futebol feminino exclusivamente no Aliança? É, foi assim, quando, em 19... Vou começar lá do começo. Não, então faz o seguinte, a gente vai para uma paradinha, porque tem muita história aí, a gente já está com o tempo estourado, a gente vai para uma pequena parada, e na volta a Patrícia vai falar um pouquinho de como foi essa construção do Aliança, e eu quero saber como é que foi a parceria com o Goiás, por que ela chegou ao final, e quais as perspectivas do futuro do Aliança. A gente vai falar também mais com a Yasmin Viana, que é atleta, que é zagueira, e que é volante lá do Aliança. De volta aqui no podcast Debates Esportivos, e a pauta é o futebol feminino. Estamos aqui recebendo convidadas do Aliança Futebol Clube, o principal clube da nossa região, um projeto que inspira muitas meninas a prática esportiva a jogar o futebol feminino. A gente vai saber daqui a pouquinho um pouquinho sobre a história, de como começou, de como está hoje o Aliança, mas antes a gente tem o nosso quadro aqui, ODS no Esporte, com a Nanda Leonel. No dia 16 de janeiro, na primeira coletiva de imprensa do ano do Palmeiras para a temporada 2024, a presidente Leila Pereira promoveu um feito histórico no futebol brasileiro, uma entrevista exclusiva para jornalistas mulheres. É um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse dia que eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu acho que para nós mulheres é histórico. Por quase duas horas, a dirigente realizou uma entrevista muito pertinente, onde inclusive fez um importante anúncio, a renovação de contrato do treinador Abel Ferreira. Eu quero que eles sintam, em uma hora, o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. O que eu quero que eles sintam e que toda a sociedade foque nisso, que nós mulheres, nós não queremos, em hipótese nenhuma, nenhum privilégio. Nós só queremos ter a oportunidade de mostrarmos que somos competentes, que queremos espaço nesse mundo do futebol que é tão masculino. Leila Pereira, que já quebra muitos paradigmas por dirigir um tradicional clube brasileiro e ser a única mulher em um meio extremamente machista, voltou a incomodar e deu um importante recado por mais equidade no futebol. E por incrível que pareça, eu vi muitas, nem críticas, mas perguntas de homens. Por que só mulheres? É o que eu digo para esses homens. Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Então, nós temos que dar um basta nisso. Um basta. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Ter uma mulher só, uma mulher, à frente de um grande clube na América do Sul. Isso não é normal. Então, que hoje seja um marco para nós, mulheres, nos posicionarmos sempre, dizendo que nós somos capazes, nós só queremos mais oportunidades. Fomos baratos, mas o escaleira fez, hein? Uma coletiva só com mulheres e um detalhe, não foi... Chamou lá as repórteres, as comentaristas e falou qualquer coisa, não. Ela convocou uma coletiva só de mulheres, Arthur, para anunciar a renovação do Abel Ferreira. Foi a primeira coletiva do ano, né? Era uma pauta que estava muita gente esperando isso. Exatamente. Tinha vários assuntos importantes e, sem dúvidas, a do Abel Ferreira, né? Terminou o ano do Palmeiras campeão, toda aquela pressão, renova o da renova, vai ficar, vai sair. E tinha proposta para sair. E ela foi lá, anunciou, e aí foi realmente a pauta da coletiva. E, além disso, ela teve esse posicionamento muito firme, muito importante também, né? Porque ela teve muito isso, ela tem muito isso, né? de se posicionar à frente com muito protagonismo entre os homens e também botando a figura de uma mulher na liderança de um grande clube no futebol brasileiro. Você gosta, você gosta, vindo da Leila? Gosto. Eu acho que ela teve uma participação muito grande hoje, no começo desse ano, dentro do futebol, né? Todo mundo, quando anunciou, quando viu, ficou, nossa, você viu ali, todo mundo, nossa, nunca teve isso, aí todo mundo fica surpreso. É um gesto que... E não era pra uma coisa ser surpresa, né? Sim, sim. Era pra ser uma coisa... Natural. Natural. É um gesto simples, mas que causa esse choque, né? Infelizmente, por conta da realidade que a gente tem no futebol, né? Principalmente o futebol masculino. Sim. Você já viu numa coletiva, assim, onde tem aquele tanto de homens lá e as meninas, e as mulheres, eu tenho certeza que elas ficam lá escondidinhas, assim, às vezes de vez em quando que sobra pra elas fazer uma pergunta. Então, a Leila está de parabéns. Hoje, pelo menos, eu vou falar aqui da realidade nossa, né? As repórteres, elas têm o mesmo espaço, pelo menos, de perguntas nas entrevistas coletivas. Eu, pelo menos, quando estou presente, eu não enxergo, digamos... Aqui na Sagres mesmo, a gente chegou a ter uma época com uma equipe só com repórteres. Só com repórteres. Natália Freitas, Sandara Reis, esteve lá com vocês, né? Sim. Agora a Nanda, que é a nossa jogadora de futebol feminino, né? Futura camisa 10 da Aliança, né? Pois é, quem sabe, né, Nanda? Vai estar enrolado a Aliança com essa camisa 10, né, Nanda? Você está ali jogando de volante, você dá para essa camisa dela, não dá para ele bater um balãozinho. Abraça, Nanda, obrigado pela sua contribuição aqui no nosso podcast, foi muito legal a sua matéria, conheci a história aí das meninas e a história... Ela falou que quer voltar mais vezes, viu? Então, vai estar escalada. Quando surge o Aliança, Patrícia? Em que ano? Então, o Aliança surgiu em 1990. Ele surgiu da necessidade, eu estava falando, parando, da necessidade de a gente ter uma outra equipe para poder disputar o campeonato goiano. Porque, quando foi, em 1900, nós tivemos, eu, mas o Luiz, nós fundamos um departamento feminino do Atlético Goianiense, que foi em 1983, quando regulamentou o futebol feminino, porque... O que era o dirigente daquela época no Atlético? Zen, Odilon? Era o seu Zen, era o seu Odilon. Na época, era o... Ai, o Luiz é que sabe. Mas era mais o seu Zé, o seu Odilon. Tem muita gente falar. Então, eles eram os dirigentes da época e eles fizeram... Então, nós trabalhamos ali no Atlético Goianiense durante 11 anos. A gente fazendo... Tendo o departamento feminino lá. E aí, quando surgiam os campeonatos, aí a Federação promoviu os campeonatos e era assim, no começo foi minguando, eram oito equipes, depois foi minguando, foi minguando, chegou um momento que, como se fosse, ficou poucas equipes. Oito equipes? Era luxo, então? Já, não, era luxo. Com a realidade, oito era luxo. Não, mas os primeiros campeonatos a gente fazia com 12, 16 equipes. Aí, depois que foi minguando. E aí, chegou um momento que a gente não estava tendo equipe. Nós deixamos de fazer uns dois a três anos um campeonato porque não tinha equipe. Porque você podia fazer no mínimo só com quatro ou com três. E aí, a gente... Foi quando surgiu. E lá, para nós, apareciam muitas meninas. Então, a gente fazia uma equipe e tinha outra que ficava na espera. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu arrumar uma outra equipe. foi onde que o Luiz tinha o lá falecido também, que era o Amarildo, que era da MG, na época. O Amarildo foi e conversou com o Luiz. Ah, Luiz, tem um time que está desativado ali. Vamos ativar ele dentro da federação e tudo. E aí, nós conseguimos ativar ele. E aqui ficou o Aliança Futebol Clube. E aí, conseguimos ativar. E desde lá, a gente não parou mais. E nós somos, Charles, em termos do futebol feminino, a equipe é no cenário brasileiro. Não é só aqui em Goiânia, não. Mas velhas em atividade. Você não tem na época que eu tenho, quando eu participava dos campeonatos brasileiros, que surgiram aquelas equipes. Não tinha. Não tem como... Tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras... Não, não tinha, não. Depois é que eles surgiam. Você entendeu? Porque antigamente... Eram poucos os times, assim, tradicionais, famosos, de camisa, do futebol masculino, que aderiram ao futebol feminino. Foi depois de um certo tempo que eles pegaram e foram aderindo. Nós temos aí, né, as Corinthians, que sem dúvida nenhuma, lotam lá seu estádio em jogos, né? As meninas têm um apoio muito grande da Fiel. O próprio Palmeiras, agora que a gente falou da Leila, né? Trouxe um aporte financeiro muito interessante para essa temporada, né? Para as meninas. Sim, porque nada melhor do que uma rivalidade. Você tem o Corinthians lá, o Santos também, que é uma equipe que já tem muito tempo dentro do futebol feminino. E aí o Palmeiras não pode ficar de fora e nem o São Paulinho está valindo. Você tem Santos, Palmeiras, você tem o Corinthians, você tem o São Paulo. E tem a Ferroviária, que conquista títulos nacionais, internacionais. É um dos centros melhores de treinamento, que a da base, de base e tudo, é a Ferroviária. A Ferroviária feminina é muito mais forte do que a masculina. Eu tive a oportunidade... E com oportunidades iguais, né? Sim, sim. Eu tive em Porto Alegre há dois anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do Internacional. Do Inter. Eles treinam no Sesc, pelo menos quando eu fui, treinavam no Sesc. Eles estavam, no início de ano, assim, se preparando para estrear na Supercopa, aquela competição que acontece no primeiro do ano, né? E aí eles têm lá, acho que é o Sesc Pompeia, lá em Porto Alegre. Então, eles tinham o campo lá que treinavam as meninas do profissional da base, as meninas, boa parte delas de outros estados, de outras cidades, moravam no próprio Sesc, no hotel do Sesc, e estudavam à noite, né? E uma estrutura, assim, grande, né? Até perguntei, eu falei assim, vocês têm um orçamento de quanto ano? Eu falei assim, vocês têm aproximadamente cinco, seis milhões, né? Uma coisa bem distante ainda, infelizmente, da nossa realidade. O futebol goiano, hoje, nós não temos nenhum representante na primeira divisão, não temos nenhum representante na segunda, na terceira divisão, nós temos duas vagas garantidas. Uma do Vila Nova, né? Que acabou caindo no ano passado, da série A2 para a série A3, e o Aliança, por conta do atual título goiano, também tem vaga garantida. Mas vai disputar o campeonato brasileiro? Nós estamos aí na pendência, né? Quando você fala pendência, é porque pode não disputar. É, pode não disputar por conta que a gente, só voltando, vou falar um pouquinho da questão da parceria que a gente falou, podemos falar agora? Podemos. É, o Aliança tinha uma parceria contra o Goiás. Com o Goiás, né? E a gente, e como o Goiás caiu para a série B, né? Aí eles não têm aquela obrigatoriedade que tem para poder disputar a série B. Só deixando claro para quem está nos acompanhando, a CBF coloca no regulamento das competições que todo time que disputa a primeira divisão do campeonato masculino, ele tem que ter um projeto de futebol feminino, seja para disputar o campeonato estadual, seja para disputar o campeonato nacional. O Goiás, ano passado, estava na Série A, e aí ele, com a parceria com a Aliança, ele atendia esse item do regulamento. Inclusive foi e voltou já, né? Não foi a primeira vez. Sim, esse ano, por exemplo, o Atlético está na primeira divisão, ele tem que ter um projeto de futebol feminino para disputar o campeonato goiano que é obrigação do Atlético, é um item do regulamento. Como o Goiás caiu, o Goiás chama a Aliança e rompe a parceria. Rompemos a parceria, sim. Como é que foi essa notícia? Que peso teve isso? Então, quando o Goiás caiu, a gente já sentiu que poderia ter esse rompimento, porque da outra vez foi assim, ainda mais que eles estão fazendo uma outra estrutura, uma nova diretoria. E quando, da outra vez, quando caiu, a gente tinha lá o nosso gestor, que era o Arlen Menezes, que ele era, ele que campou o projeto, então ele não deixou, apoiava. Então, aí quando caiu, agora que a gente não tinha ninguém de apoio lá, então nós tivemos, então a gente já estava mais ou menos assim, preparados para isso, que isso poderia acontecer. Que apoio que o Goiás dava? Nós tínhamos um apoio financeiro, lá onde que a gente, eles nos passavam um apoio financeiro de 40 mil reais por mês, que ele passava, e nesses 40 mil reais era o que a gente remunerava as nossas atletas e a nossa comissão técnica. E, assim, na época a gente tinha 23 ou 24 atletas, e nós também tínhamos uma casa de atletas onde que tinha as meninas de fora. Então, era assim, era, como se diz, esse montante era o que a gente fazia para 20, mais de 30 pessoas. E fazia acontecer. E fazia acontecer. E, assim, a nossa remuneração, as meninas não eram remuneradas só um mês, só o mês que estavam disputando o campeonato. As nossas meninas eram remuneradas o ano inteiro. Elas remuneraram até o final do campeonato goiano. Então, assim, foi no Brasileiro, foi indo, e quando teve, não tinha esse negócio de férias, elas estavam treinando, e elas, assim, então, a remuneração... É um emprego mesmo. É um emprego. Para isso que, sabe, por isso que a coisa é séria, por isso que a gente, sim, mas o Goiás, ele não entrava nessa questão. Era nós que fazíamos acontecer isso. O custo de logística de viagens, a CBF ajuda? A CBF, o que faz? Quando os jogos são aqui... O Goiás vai jogar lá em São Paulo. Aí você ganha um número X de passagens, hospedagem, alimentação... Tudo era por conta da CBF. Esses gastos já não tinham. O gasto que a gente tem é o quê? É manter essas meninas aqui para treinamento. Porque como é que você vai treinar? Como é que a menina vai treinar? Primeiro tem um deslocamento até chegar. E a alimentação dela? E você entendeu? A gente precisa de coisa. E às vezes também para a gente treinar. A gente não pode treinar duas, três vezes igual... A gente está treinando agora porque a gente não está tendo recurso. Vai ser três vezes. Mas a gente treinava o ano passado era cinco, seis vezes por semana. Porque você tem que treinar. Quanto mais você treinar, é melhor. Melhor, né? E como você vai fazer isso? Não tem como. Mas hoje vocês continuam treinando na estrutura do Goiás. Sim, porque lá quando a gente fez o rompimento da parceria, o Luiz perguntou lá na mesma hora porque foi para o telefone, esse rompimento. E aí o Luiz falou que perguntou na hora. Passa raiva de mim não, Patrícia? Não, eu passo. Passa raiva de mim não. O pessoal ligou? Não chamaram vocês para a reunião, não? Sim, sim. Não. Foi assim, a gente pegou, encaminhamos. Várias vezes a gente tentou conversar lá, pediu para as pessoas que ficaram lá e que conhecem, a gente conhece o nosso trabalho, para marcar uma reunião. E a gente esperando ser chamada e nada. E o tempo passando, né? E o campeonato é agora, né? Dia 30 de março, está para começar. E a gente tentando aquela... Foi muito... A gente já estava aflito já porque a gente não conseguia perdendo as atletas que as atletas de fora já queriam. E as meninas, e aí, como é que vai ficar? As meninas, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso saber como é que vai ficar a situação. Então, a gente estava, assim, muito aflito mesmo. E foi quando a gente pegou, tentou... Chegamos até o Agnello lá, que é o diretor de futebol, e o... Não, pode deixar que eu vou tentar falar com o Luciano, né? E para a gente conversar sobre isso e tal. O Agnello Gonçalves é o diretor de futebol de Goiás. E o Luciano Patiello é o novo CEO do Goiás. O Goiás mudou a sua forma administrativa. Isso. Então, a gente pegou através do telefone, nós conversamos com ele, e falou, vê se você marcou a reunião. E ele foi para o Telano, e ele falou, aí no dia que a gente chamou, que ele ligou para a gente, que a gente falou, opa, vai marcar a reunião para a gente encontrar, para expor, foi quando ele, através do telefone, ele pegou e falou para a gente que não ia mais fazer a persteria, porque eles iam canalizar todos os recursos para subir a equipe para a Série A. e aí a gente ficou assim, e na mesma hora o Luiz perguntou se a gente poderia continuar treinando lá, porque para nós é importante a questão da estrutura do campo. E aí eles falaram que não, que a gente poderia continuar treinando até no mês de junho, que depois de junho a gente podia sentar para a gente conversar, para ver como é que seria. Então foi esse espaço. Tomara que essa conversa de junho, quando o Goiás estiver com a casa mais em ordem, seja para a retomada da parceria. Que é o CT lá do Boric Serena, o CT Coimbra Bueno, assim o Goiás chama, a estrutura, que é utilizada também pela base do Goiás. Não, ela é utilizada pela base da Parcidense, a Parcidense que treina lá. Então é nós e a Parcidense que estamos treinando lá. A escolinha que o Goiás tinha lá, a gente que passou lá para o Garavelos, se não me engano, fez a estrutura lá, só nós e a Parcidense. E ao mesmo tempo tem um outro campo que pode voltar para a Aliança, que já utilizou esse campo por muito tempo, no Gentil Meireles. Recentemente, vocês estiveram na Prefeitura, inclusive. Tem imagens lá desse encontro na Prefeitura de Goiânia. Na Prefeitura de Goiânia. É, sim. Nós fomos lá há 20 anos, sabe, o Charles, que a gente tenta pegar o comodato daquela área lá para a gente fazer, construir lá um centro de treinamento de futebol feminino. Então, é um campo de terra lá. Ele não tem... Já foi várias vezes. Entra político, sai político, e a gente está lá com um projeto lá para ver se a gente consegue fazer de lá um centro de treinamento. E lá já até... E a gente nunca conseguiu, porque é fazer um comodato lá, porque o campo lá é de terra. O que a gente queria lá? construir lá, fazer vestiares, gramar lá, fazer um estádio, um estádio em um local bom para fazer jogos, para as meninas participarem, para a gente ampliar as nossas escolinhas, a nossa escolinha de futebol feminino. Porque tem muitas meninas que estudam, a gente treina, por exemplo, lá no CT, a gente divide lá com a parecidência. Então, tem os dias que a gente treina que eles treinam lá. Então, os dias que a gente pode... E a gente queria ampliar isso, colocar treinos de manhã, treino à tarde, para poder agriar mais meninas. E ter mais liberdade. E a gente não consegue esse lugar. E aí, através do vereador aí, do Tchalo, a gente foi lá, conversou com o prefeito Rogério, e aí eles dizem que vai sair, agora sai. Ele falou que agora sai, eu espero que saia mesmo, porque a gente está precisando, porque a gente não pode ficar nesse negócio de caiu, aí a gente cai também, não tem um local. tira a casaca. Então, a gente tem que ter um espaço próprio da gente mesmo, para a gente chamar de nosso, e aí a gente faz... Eu acho que é mais do que justo que nós estamos falando de um trabalho de inclusão. A aliança, ele inclui, meninas que vão ali, que não tem nenhum tipo de gasto, e que tem à sua disposição a prática esportiva, daqui a pouco a possibilidade de se transformar em uma jogadora de alto rendimento, mas se não seguir esse caminho, ela está ali, longe do tempo ocioso em casa, onde às vezes você fica aberta a outras situações. e, olha, eu, sinceramente, esse dia até escrevi sobre isso. A gente viu investimentos volumosos no futebol profissional, mais de 3 milhões e meio investidos no futebol profissional, que já tem patrocínios, que já tem recursos da iniciativa privada e que pratica por opção, por conta do mercado, que ele faz parte, valores astronômicos de salários. Nós vimos a prefeitura recentemente também fazendo aí uma doação de cerca de 500 mil reais para Goiás, Vila, Atlético, Goiânia, para cada clube, para que eles possam... O próprio Campeonato Goiano tem a transmissão, tem um apoio? Sim, então, assim, eu vejo muito investimento no profissional masculino que a gente não vê praticamente nada, vou dizer nada, mas praticamente nada para o futebol feminino. Então, eu acho que as autoridades poderiam olhar de forma mais cuidadosa para projetos como a Aliança, não estou falando só da Aliança, existem outros projetos também de futebol feminino, mas olhar para o futebol feminino como um todo, dar um apoio, um suporte maior para que elas possam ter um calendário de mais qualidade, que elas possam ter espaços como esse que a Patrícia citou aqui, para que o esporte feminino, o futebol feminino possa ser praticado de forma justa. de forma digna, não tendo que pegar emprestado aqui hoje, tendo que devolver amanhã, hoje um clube chama o Aliança para uma parceria, amanhã o insucesso do masculino, quem paga o pato é o feminino, então eu torço muito para que o Aliança possa ter uma perspectiva diferente, o futebol feminino possa ter uma perspectiva diferente, já agora em 2024 e na sequência dos anos. Patrícia, Yasmin, começando com a Yasmin, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom te receber, conhecer um pouquinho da sua história. Você falou que gosta da Marta, tem como inspiração, mas a Marta joga mais lá na frente. Ali na sua posição, você gosta de quem? A Rafaela hoje, está na seleção brasileira. A Rafaela joga onde? Joga na Zaga. Não, ela jogou a clube. Ela joga no... É. Da Igualdade. Futebol da primeira. Tem a Ketlin também, não sei se você é canhota, a Rafaela é canhota. É canhota, tem a Torciane também, que dá. O Brasil está com ótimas zagueiras aí. Futebol feminino. Eu gosto. E eu estou acompanhando, está tendo a Copa Ouro agora, que o Brasil classificou para a final. Final vai ser domingo, né? Final vai ser domingo contra os Estados Unidos. Ah, legal. Baita de um adversário, né? Patrícia, obrigado e parabéns pela sua história, pela sua luta, aliás, do futebol feminino aqui em Goiás, como também no Brasil, deve muito à Aliança, ao seu exemplo, do Luiz, né? E das pessoas que estão seguindo aí, né? O seu propósito, a sua caminhada. Eu que agradeço aqui a presença da gente aqui, vir aqui poder falar um pouquinho dessa história do futebol feminino, né? De agradecer mesmo, porque, assim, a gente não quer, sabe, Charles? É bom você dar o espaço sempre para me falar um pouquinho. A gente não quer fazer nada por obrigação. Futebol feminino, hoje, não é favor, como diz a... Como é que ela falou? A Bia, né? Foi a Gabi? A Gabi. A Gabi que falou que o futebol feminino não é favor. hoje em dia é investimento. Hoje é investimento. A gente tem... Os empresários, o poder público, tem que dar uma olhadinha para o futebol feminino como investimento para eles. Você vê na Europa, lá, na própria Europa, e aqui, no próprio São Paulo, aqui em São Paulo, com o Corinthians, internacional lá no sul, lá com os estádios lotados, e tudo. Então, há investimento. É um investimento. Então, que as pessoas pudessem abrir um pouquinho a cabeça, assim, e dar essa oportunidade para a gente pegar e mostrar para... Que, gente, nós queremos isso, né? Eu fico... Outra coisa que eu até esqueci de falar, nós estamos perdendo meninas aqui, Charles, meninas novas que estão indo para fora, para jogar fora, porque aqui não tem... não tem muito espaço para elas... Hoje, a gente tem menina que joga na seleção, joga no internacional, joga lá no Santos, joga lá tudo. Menina que está saindo aqui com 14 anos e que está despontando lá fora, porque aqui não tem lugar de crescer. Então, eu gostaria... Obrigada por você ter chamado, assim, vamos divulgar isso aí, por divulgar, né, o Aliança, por divulgar esse sonho que a gente tem de ter aqui um sem-treinamento de futebol feminino, e que essas meninas, em vez de sair para fora, que aqui em Goiás, a gente consiga com que as pessoas abraçam essa nossa causa, né? Porque, como você falou, e a gente não quer uma Marta, uma Cristiane, uma Fulbiga na vida. A gente quer meninas aqui, mulheres, né, com caráter, com personalidade, que o futebol faz isso, né? Então, que elas não vão ser essa grande atleta, mas que seja uma pessoa aqui, que pode estar aqui, uma árbitra, uma fisioterapeuta, uma massagista, uma pessoa dentro do mundo. O esporte tem esse poder, né? Tem esse poder. E uma coisa que a gente, que é do futebol feminino, fala, a gente tem que mostrar trabalho para ter uma estrutura. Agora, o masculino, eles têm que ter uma estrutura para ter um resultado. É o inverso. É o inverso. É uma coisa que não era para ser assim, mas que a gente espera que ao longo desses anos para frente muda, que vai igualar as coisas. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Arthur. Obrigado. Eu que agradeço participar desse podcast tão especial falando de futebol feminino que é tão importante e a gente precisa falar mais, inclusive. A você que nos acompanhou, foi muito bom estar aqui dividindo aí esse estúdio com a Patrícia, com a Yasmin, com o Arthur e o futebol feminino em pauta nos debates esportivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho